Música Aves recebido um grande dono do Senhor Cercate a santidade da nova vida do Espírito Santo Existe um poço no meio do deserto O povo passa perto da sede a reclamar Eu quero um rio de água viva Eu quero um sopro de esperança Minha alma segue e não se cansa de caminhar Eu quero um rio de água viva Eu quero um sopro de esperança Minha alma segue e não se cansa de caminhar Olá querido irmão, querida irmã Este é o programa Celebrando Pentecostes Um programa da renovação carismática católica do Brasil Transmitido através do sistema Canção Nova de Comunicação Que alegria rezar com você uma vez mais nessa noite E celebrarmos juntos Pentecostes Porque Pentecostes é hoje Como diz a Beata Helena Guerra De fato é sempre Pentecostes Então o Espírito Santo já está sendo derramado sobre nós Sobre mim, sobre você, sobre a sua realidade na sua casa Onde você estiver tem essa certeza O Espírito Santo está sendo derramado Esse rio de água viva que acabamos de cantar Já está sendo derramado sobre você Hoje eu tenho a alegria de receber aqui O nosso querido Frater Lucas Seja bem-vindo Frater Vou deixar que o senhor se apresente Maravilha, obrigado Vinícius pela acolhida Boa noite a toda a família carismática Me chamo Frater Lucas Evangelista Sou religioso salvista E nesse tempo estou no Conselho Nacional Auxiliando na direção da Escola Nacional de Formação de Líderes e Missionários É uma alegria estarmos juntos neste programa Para rezarmos e engrandecer o nome do Senhor Jesus Amém E aqui eu já quero deixar o meu abraço especial A toda a família salvista Aos frater, aos sacerdotes Um salve muito especial Nosso querido prior, Padre Juscemar O Instituto Salvista Que é um instituto religioso Carismático Raiz carismática Carisma na veia Deus seja louvado pelo Instituto dos Salvistas Acolho também Evandir, Elton Que tem nos ajudado nesse tempo A rezar cantando Deus abençoe Sejam muito bem-vindos Obrigado Vinícius Obrigado Frater Lucas Obrigado a toda a família carismática Me chamo Evandir Sou da Diocese de Santo André E é uma alegria Podermos estar aqui juntos Nesta noite louvando a Deus Amém Boa noite Vinícius Boa noite Frater Lucas Que alegria imensa Estarmos aqui reunidos Em nome de Jesus Me chamo Elton Sou também da Diocese de Santo André Grupo de Oração Filhos de Fátima Amém Sejam bem-vindos Irmão, nessa noite especial Jesus quer ter um lugar Diferenciado no nosso coração Jesus nos pergunta Muitas vezes E vós Quem dizeis que eu sou? Qual é o lugar que eu tenho no vosso coração? Eu e você precisamos nos perguntar Qual lugar Jesus tem tido na nossa vida? Se alguém te perguntar assim Quem é Jesus para você? Qual seria a tua resposta? Pedro Declarou o seu amor A sua fé A sua paixão por Jesus Cristo Quando ele Jesus perguntou assim Vocês não vão embora também? Pedro Declarou a sua fé E como eu gosto dessa passagem A quem iríamos nós, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna Nessa noite Nós queremos repetir essa declaração de fé E de amor de Pedro Senhor, a quem iríamos nós? Tu és a nossa riqueza, Senhor O nosso tesouro Em Ti depositamos a nossa esperança Em Ti depositamos a nossa confiança Tu és a razão maior da nossa alegria, Jesus Tu és a porta do céu O caminho que nos conduz ao Pai Tu és tudo para nós, Jesus Tu és a nossa vida Nós te amamos e amamos De todo o coração, Senhor Nós nos rendemos diante do teu trono nessa noite Reconhecendo que tu és o Senhor O único Senhor de nossas vidas Nosso único Deus Toma assento no trono do nosso coração, Senhor Nós te entronizamos uma vez mais no coração Quantas vezes empilhamos o teu trono com coisas vãs Com falsas esperanças Com sonhos que não são teus E nessa noite, Senhor, nós queremos tirar Na nossa liberdade Todas essas coisas que estão empilhando o teu trono No nosso coração E convidamos, Senhor, que tu te assentes no trono novamente Nesse lugar especial No nosso coração, na nossa vida Assume de novo o centro, Senhor A centralidade da nossa vida Jesus, nós te proclamamos Senhor Da nossa vida Nós não temos a quem recorrer Não temos para onde ir A nossa vida é te seguir, Jesus A nossa alegria é te seguir Só tu tens palavras Que nos conduzem à vida eterna Tu és a nossa certeza de vida eterna, Jesus Tu és o nosso Salvador Aquele que reconquistou o céu para nós Bendito e louvado seja, Senhor Meu irmão, minha irmã Na liberdade, aí na sua casa No seu carro Onde você estiver Vai abrindo o teu coração E convidando Jesus Para reassumir o trono Da tua vida O trono do teu coração Ninguém melhor do que você Para rezar por si mesmo Jesus, senta de novo no trono Eu te assumo como meu Senhor Como meu Salvador Como meu Redentor Como a minha alegria, Jesus E nessa noite, Senhor Nós queremos te convidar De modo mais perfeito A assumir o trono da nossa vida Ouvindo a tua palavra A tua palavra tem força de conversão A tua palavra ajuda a abrir o coração Por isso, Senhor Nós te apresentamos o Frater Lucas E pedimos, Senhor Uma unção especial sobre ele Para que ele fale Daquilo que está no teu coração Para nós Derrama o teu Espírito Sobre o Frater, Senhor Que ele tenha a boca de profeta Para que tu te assentes de novo E de forma derradeira No trono do nosso coração Vem, Espírito Santo Apodera-te do Frater Fala através dele, Senhor E nós te louvamos, Senhor E te bendizemos Porque a tua palavra É palavra de vida eterna Glórias a ti, Senhor E me faz novo Todo novo Renovado em Jesus E me faz novo Todo novo Renovado em Jesus Espírito Santo Vem Santo Vem Espírito Santo Vem Santo Vem Espírito De Deus E para darmos Seguimento Naquilo que O Senhor já começou A operar nesta noite Eu convido você Que pode nesse momento Tomar a palavra de Deus A abrir comigo No Evangelho de São João No capítulo 6 No versículo 66 A palavra de Deus Vai dizer assim Desde então Muitos dos seus discípulos Se retiraram E já não andavam com ele Então Jesus perguntou aos doze Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro Senhor A quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna E nós cremos e sabemos Que tu és o Santo Espírito de Deus Ora O tema Desta pequena pregação Da palavra Pequena Introdução Que nós fazemos Para a nossa oração É justamente A quem iríamos nós? Tu tens as palavras De vida eterna Nos encontramos aqui No capítulo 6 Do Evangelho de João Jesus Jesus está ensinando o seu povo Jesus está ensinando o seu povo E de forma específica Os seus discípulos Com ensinamentos que soavam Para aqueles homens Como duros Ásperos Palavras fortes Tanto que os ouvintes Vão dizer Lá um pouquinho antes No versículo 60 Isso é duro demais Para nós Até na vida religiosa Eu como religioso que sou Quando nós vamos Para a nossa profissão religiosa Geralmente o nosso superior Começa Dizendo assim São duras E ásperas As palavras do Senhor Justamente Esse ensino É um encontro Dessas palavras Duras Da parte do Senhor O interessante É essa reação Que esses homens Vão demonstrando Isso é duro demais Para nós Quantas vezes Nós também Nos deparamos Tendo o mesmo pensamento As mesmas reações Desses homens Do evangelho Dizendo que as palavras Do evangelho São duras demais Que as palavras Da igreja São duras demais Para nós Mas dureza É essa Que sentimos Muitas vezes Porque estamos Fugindo Da verdade Da vida E apegados Em nossas próprias Verdades Por força Das nossas Más inclinações Do nosso pecado Pecado esse Que nos impede De sentirmos O cuidado De Deus Muitas vezes Entendendo Que só somos Tolhidos Na nossa Liberdade Ah é muito Difícil É duro demais E diante Da incompreensão Da resistência Dos discípulos Jesus vai reforçar Ainda na narrativa Desse evangelho Que suas palavras São espírito E vida Ou seja Jesus está Nos dizendo Que as palavras Podem ser Duras As palavras Podem ser Ásperas Podem soar Como difíceis Mas elas Vêm para gerar Vida Pelo Espírito Jesus Quer gerar Vida nova No seu coração Você que nos Acompanha Você que escuta Neste momento Essa reflexão Da palavra As palavras De Jesus Querem gerar Vida nova Gerar vida Em tudo aquilo Que está Morrendo em nós E tudo isso Porque ele ama Porque ele te ama No livro do Apocalipse No capítulo 3 Versículo 19 Vai dizer Eu repreendo E corrijo Aqueles que amam Amor esse Que nos leva A vida Nos leva A vida eterna A plenitude Não algo efêmero Ou passageiro Mas plenitude Meu irmão Minha irmã Jesus Te ama E por mais Que as palavras E os ensinamentos Pareçam duros Difíceis Ele quer gerar Uma vida nova No mais profundo Do teu coração Por isso Lá no versículo 66 Nós vemos Que muitos Se retiraram Da presença Do Senhor E já não Caminhavam mais Com Ele Que tristeza Diante Do Senhor Da vida Deixam De caminhar Porque preferem As facilidades Do mundo Do que A palavra Da verdade Que muitas vezes Nos desestabiliza Nos tira Do nosso conforto E muitos Que deixaram De caminhar Com Jesus Por causa Daquilo que ele falava Com certeza Caminharam Por outros caminhos Caminhos Vamos nos colocar Vamos nos colocar No caminho Da vida Eterna E diante Deixe acontecido Jesus então Pergunta aos doze Aqueles que o seguiam Mais de perto E vocês Também não querem Perguntar aqui Perguntar aqui E vocês Não vão se retirar Também O Senhor Não te força Nada E ele se entrega Gratuitamente A você E mais uma vez Nessa noite Ele quer fazer isso E aqui Entra o versículo Tema Que é justamente A resposta De Pedro Senhor A quem iríamos nós Tu tens As palavras Da vida eterna E nós Cremos E sabemos Que tu és O santo De Deus Que decisão Que fé Que louvor E para nós Que grande exemplo Enquanto muitos Pararam Nas dificuldades Pedro conseguiu Entender o núcleo Das palavras De Jesus Muitos Pararam No passageiro Naquilo que era Efêmero Naquilo que era Difícil Mas Pedro Se fixou No núcleo Do anúncio De Jesus A quem iríamos nós Ou seja Como se Pedro Estivesse falando Senhor Eu sei que não há Outro caminho A não ser Na tua presença Eu reconheço Que suas palavras São vida Para nós E vida eterna Pedro está agora Professando A sua fé Em Jesus E o mais bonito É que ele vai dizer Nós cremos E sabemos Que tu és O santo De Deus Aqui ele já não Vai mais falar Eu creio Mas aqui está Uma experiência Profunda Da comunidade Uma pessoa Uma pessoa Que é Atingida Pelo amor De Deus Uma pessoa Que é Tocada Pela palavra Da vida eterna Que emana Da boca Dos lábios Do Senhor É renovado No espírito E naturalmente Se entrega Nessa experiência Comunitária Por isso ele vai dizer Nós cremos E sabemos Que tu és O santo De Deus Naturalmente O espírito Santo Nos une Naturalmente O espírito Santo Nos leva A essa experiência De juntos Proclamarmos As grandezas As grandezas A grandeza E as maravilhas Do Senhor Por isso eu queria Convidar você Onde você estiver Nos acompanhando Nesta noite Para que nós Possamos rezar Para que possamos Seguir as palavras De vida eterna Que brotam Do amor De Deus Para a nossa Alegria Plena O Senhor Não tira nada Ele nos dá Tudo E nessa noite Ele quer dar Esse tudo Novamente Ao seu coração Para que nós Possamos participar Desta alegria Do céu Da Santíssima Trindade Peçamos a força Do Espírito Santo Para nos decidirmos Pelo eterno E jamais Por aquilo Que passa Não importa Meu irmão Minha irmã O quanto Esteja difícil Para você Jesus Tem palavras De vida eterna Para você E para qualquer Situação Que você Esteja passando Por isso Nesta noite Peçamos ao auxílio Do Espírito Santo Para caminharmos Com Jesus Na vida eterna Só Jesus 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 Com ele vou viver A vida inteira Assim como vou Com ele eu caminho Seguro Sou feliz Jesus 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 É tudo Para mim Jesus É tudo Para mim Jesus É tudo Para mim Nesta noite A palavra Nos instiga A reconhecermos Em qual grupo Nós estamos Naquele grupo Que só quer Ouvir afagos Palavras que venham Confirmar o nosso caminho Errante Palavras que Realmente Toleram O nosso pecado As nossas falhas Ou palavras Que nos proponham Conversão Correção De vida Palavras que nos Realim Ao caminho Do Senhor Que cada um De nós Faça o seu exame De consciência Na presença Do Senhor Para reconhecer Em qual grupo Você está E nós queremos Estar naquele grupo Dos discípulos Senhor Nós sabemos Que Tu nos repreendes Nos corriges Porque nos amas E nos amas Com amor visceral Com amor De resgate Por isso Senhor Queremos ser Corrigidos Por Ti Pela Tua Palavra Pela Mãe Igreja Queremos Senhor Viver o caminho Que Tu nos propões Para a nossa salvação Ainda que seja Martírio Ainda que seja Difícil No mundo de hoje Senhor Mais do que ontem Sermos cristãos Como nos dizia Tantas vezes Monsenhor Jonas Abib Aguenta firme Meu filho Aguenta firme Minha filha Senhor Senhor Dá-nos do Teu Espírito Senhor Para que nós Tenhamos essa Têmpera A têmpera Dos mártires Dá-nos do Teu Espírito Senhor Porque somente Cheios do Teu Espírito Nós seremos Fieis Dá-nos do Teu Espírito Para não Te negarmos Senhor Para não Negarmos A Tua Palavra A Tua Igreja Vem sobre nós Espírito Santo Ajuda-nos A caminhar Pela senda Da salvação Não queremos mais Desperdiçar Nosso dinheiro Naquilo que não alimenta Queremos andar Pelo caminho Do Senhor Profeta Isaías No capítulo 55 Vai dizer Por que despender Vosso dinheiro Naquilo que não alimenta Gastar Naquilo que não Vos sacia Vinde a mim E comereis Excelentes manjares Diz o Senhor Espírito Santo Nós queremos Ir a Jesus Nessa noite Vem sobre nós Senhor Dá-nos a graça Espírito Santo De trilharmos O caminho Que o Senhor Tem para nós Dá-nos a graça Espírito Santo Da fidelidade Dá-nos a graça Espírito Santo De caminharmos Na verdade Por isso Vem sobre nós Nessa noite Sobre cada um Que nos acompanha Manifesta mais Uma vez A tua graça Para que nós possamos Com a força Do teu Espírito Santo Porque tudo É pela tua graça Professarmos Que ele é o nosso Deus Ele é o Santo Ele é o Justo Ele é o Forte E é por ele Que nós caminhamos Na vida E é por ele Que nós Estaremos todos Um dia Na vida eterna Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo De Deus Sobre nós Se renova No nosso coração Vem Espírito Santo De Deus Vem Espírito Santo Derrubando toda Toda a tibieza Vem Espírito Santo Afugentando Toda a mornidão Interior Dá-nos Senhor De novo Uma fé vigorosa Dá-nos Senhor Uma determinada Determinação Para que nós Possamos Te seguir Senhor Por mais duras E ásperas Que possam ser Tuas palavras Tuas palavras Dá-nos Senhor A graça De pôr as nossas Delícias Em Ti Vem Espírito Santo Faz-nos Teus Senhor Todos Teus E me faz Novo Enche-me Espírito Espírito Enche-me Espírito De Deus Espírito De Deus Oh Enche-me Espírito Oh Enche-me Espírito Oh Enche-me Espírito De Deus Obrigado Senhor Pelo Teu Espírito Que faz novas todas as coisas em nós Obrigado Senhor por essa decisão renovada De seguirmos a tua palavra Senhor Os teus preceitos Senhor Feliz o homem que medita na lei do Senhor de noite Glórias a ti Senhor, amém Queridos irmãos, chegando ao final do programa Celebrando o Pentecoste nessa noite Nós clamamos tantas vezes o Espírito Santo aqui E você sabe, e se não sabe eu te dou essa boa notícia agora Todos os dias às 6 horas da manhã A RCC Brasil está rezando o terço ao Espírito Santo Através do Facebook da RCC Brasil E através do Youtube E olha, eu trago aqui pra você o terço ao Espírito Santo É um terço diferente do terço mariano Ele conta com 7 sequências dados, os 7 dons do Espírito Santo E cada sequência tem 7 contas Então se você quiser rezar o terço ao Espírito Santo Com o terço mariano na mão Você vai se embrulhar todinho, não vai dar certo A RCC Brasil, através da sua loja Vende o terço ao Espírito Santo E acompanhando esse terço Vai junto o folder Com a fórmula da oração ao Espírito Santo Para que você reze conosco todos os dias Dando bom dia ao Espírito Santo Queremos agradecer ao estúdio que nos acolhe Aqui na Arquidiocese de São Paulo O estúdio Harmony House Que Deus abençoe A cada um desses amigos, desses irmãos Que trabalham aqui conosco Que nos ajudam a evangelizar Por todo o Brasil Frater, muito obrigado pela sua presença Conosco aqui nessa noite Deus o abençoe Amém, eu que agradeço isso Deus seja louvado Obrigado Evandir, obrigado Elton Deus abençoe cada um de vocês E os seus grupos de oração Estivemos reunidos em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Até a próxima semana Celebrando Pentecostes Avete recebido um grande dono do Senhor Cercate a santidade Na nova vida do Espírito Santo Amém 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 Amém